Música Bom, Tiago, a exposição este ano Ela está com diversas inovações Na área tecnológica, com shows Nós temos o fórum O Brasil e o desafio de alimentar o mundo Que vai ser terça-feira Com palestrantes de altíssimo nível Nós temos aqui a vitrine da carne Que é o Bolinha, que é um renomado chefe Que vai tirar a carne de um boi e de carneiro No sábado, das 10h30 ao meio-dia Depois das 4h às 6h da tarde E no domingo, nos mesmos horários Das 10h30 ao meio-dia E das 4h às 6h Ele vai descarnar mostrando Qual é o tipo da carne que você compra O que é um filé O que é um colchão duro, um patinho Ele vai nos mostrar Nós temos aí os shows Que estão com uma grade ótima Nós temos a fazendinha Que vão ter bastante Vai voltar aquela maquete Da fazenda, modelo Nós temos diversas novidades Inclusive de seda Do bicho da seda Lá na fazendinha E realmente O nosso foco São palestras tecnológicas Com muita, muita qualidade Fora que, para quem todo mundo já conhece A nossa parte gastronômica Vai estar recheada Nós temos muitos restaurantes Alguns novos Como o Bossolé Que está vindo aqui para o parque E vai estar muito bom Eu acho que nós vamos ter Uma feira maravilhosa A previsão de chuva é muito pequena Só para o fim da outra semana Que existe uma pequena previsão Então nós estamos aqui otimistas E depois dessa carona providencial Aqui com a Lully Chegamos a um dos pontos Um dos pontos aqui do Parque Neibraga Que é a Casa do Criador Estou aqui com o João e a Valéria Da Diretoria Jovem da Sociedade Rural do Paraná João, adianta para a gente as novidades Para este ano Fala, Thiago Então, como você já disse Estamos aqui diante da Casa do Criador Mais um ano E vai ser um espaço Que eu tenho certeza Que vai ser muito movimentado Pelo público jovem De toda Londrina E toda região Bom, este ano A Casa do Criador Ela vai ser Mais uma vez A 2.800 Que vai estar à frente Da operação da Casa do Criador A gente ainda não pode soltar Todas as novidades Que eles ainda estão preparando Como fazer isso Da melhor forma possível Mas vocês podem ter certeza Que vão ser muito bons Os DJs Vão ter algumas duplas sertaneiras Que vêm também Cara, atração garantida 11 dias de festa 11 dias de festa 11 dias de Casa do Criador E é isso aí Agora, Valéria Diretoria Jovem Não é só a festa, né? Vamos combinar que tem mãe Tem trabalho Tem bastante trabalho Eu estou sabendo também Que tem a feira dos pequenos animais Sim, este ano A novidade é que nós conseguimos Um pavilhão exclusivo Vai ser o pavilhão Carmo da Rocha Ali pertinho do camarote da Rural E já tem bastante animais confirmados Vêm lhama, cachorro, aves ornamentais Pássaros, chinchila, coelho Tem de tudo E as pessoas podem estar comprando Esses animais? Sim Se a criança viu ali O cachorrinho Já quiser levar pra casa Já pode escolher E ser o bichinho de estimação E fora isso Conta um pouquinho Do trabalho de vocês Na Diretoria Jovem Porque sabe, tia Eles ajudam a gente um monte A gente Socorrem a gente também Todo um suporte, né? Todo um suporte, né? Os diretores, eu falo Conta um pouquinho pra nós Desse trabalho, João Então, a gente A Diretoria Jovem Ela surgiu como Ela foi, na verdade Ela foi reativada Na gestão do Moacir Do Moacir Esgarione Com o objetivo de Aproximar, né? O público Os filhos de sócios A galera jovem Da entidade Da Sociedade Rural do Paraná Então a gente tá aqui Eu e a Valéria Já vai fazer quase uns dois anos Que a gente tá na Diretoria Jovem Mas que ela realmente tá completa E com um time completo Que infelizmente o pessoal Não pôde tá aqui Mas Mas a gente vai falar com todo mundo Durante a Expo A gente vai falar com todo mundo Durante a Expo É um time grandinho Bem grandinho Bacana E a gente faz algumas ações Voltadas pra cativar O nosso associado Os filhos de sócios A gente promoveu recentemente Uma palestra Seguida de um churrasco Com eles Pra pessoal interagir Conversar Pra galera jovem mesmo Se conhecer E não ficar restrito Somente em época de exposição Então essa é a nossa função E a gente sempre tá presente Nas reuniões também De diretoria A gente cuida também Da questão das redes sociais Do Estamos diretamente envolvidos Nas páginas Que a Sociedade Rural do Paraná Tem e alimenta Que são três Uma é a página do Parque Neibraga Outra é a página Da entidade mesmo Sociedade Rural do Paraná E a outra é a página Da Expo Londrina Então a gente tá ali Junto com as empresas Responsáveis Por administrar elas Mas a gente sempre Tá dando suporte também Nessa questão E Valéria Como é que tem sido o feedback Dos associados Dos filhos de sócios Como é que tá sendo isso Essa interação A cada ano Tem sido muito legal Aos pouquinhos Nós estamos cativando E aproximando o pessoal Nosso objetivo é daqui a pouco Tá todos os jovens aqui Reunidos Representando a entidade Você sabe que eles falam Pelo WhatsApp, né? Sim, nós temos um grupo De todos os filhos dos sócios Uma lista com todos Os filhos de sócios Tem um celular exclusivo Da Sociedade Rural Que é contato direto Tá até aqui com o João agora Esse é o contato Com todo mundo Manda as listas de transmissão Para os filhos de sócios Inclusive a gente convida Para tudo que a gente faz Direto pelo WhatsApp Nosso principal meio De comunicação é aqui Bacana E essa comunicação Vai ficar maior ainda Agora durante a Expo Porque eu sei que vocês Não podem adiantar Mas agora para a segunda Semana tem surpresa Tem, tem uma surpresinha Assim, eu vou deixar A Valeria contar para vocês Existe a possibilidade De uma festa exclusiva Para os sócios Aqui na Casa do Criador Um sunset Um clima bem gostoso Bem Para aproximar E reunir o pessoal mesmo E quem não é jovem Pode participar? Pode Mas vocês estão jovens ainda Gente, isso Vocês são jovens Bom, e depois dessa maratona Aqui com a Lully No Parque Neibraga Eu vou perguntar Vou deixar a porção apresentadora De lado dela E quero saber Da diretora internacional O que vocês estão preparando Com a diretora internacional Eu sei que tem Expo Cultura Tem a Expo no Campo Que você falou um pouquinho Conta para a gente Bom, a gente vai ter a Expo Cultura Que vai ser uma novidade Esse ano Que os artistas vão estar Produzindo ao vivo Para o público estar acompanhando Quantos artistas, Lully? Vamos ter cerca de 22 artistas Chegamos Bastante artista Então a gente está escalonando Os horários deles Para estarem aqui Cada hora um E produzindo as obras E vai ser especial mesmo Vai ser bem diferente E eu sei que é aqui por perto Inclusive É aqui, ali atrás Ali naquela pracinha Bacana Então vai ser bem Próximo ao estande da Folha Inclusive Legal Todo dia vai ter atividade Todo dia Vai ter atividade Das 2 às 8 Às 9 da noite Bacana E aí Paralelamente a isso Vai estar acontecendo Um encontro das mulheres empresárias Que é dia 4 agora? Vai ser um encontro super bacana No piso superior da Casa do Criador Vocês estão com quantas inscritas? Já estamos com 140 inscritas Vai só a 147 Nossa senhora Vai fechar com certeza Legal A CIL está junto com vocês? Esse é um projeto Do Conselho da Mulher Empresária da CIL Juntamente com a Cidade Rural do Paraná Legal E a primeira rodada de negócios que tem no Paraná de mulheres Que bacana A ideia é o que? Elas mostrarem o trabalho delas Divulgar os trabalhos Fazer o intercâmbio das empresas Conhecer novas empresas Divulgar a sua própria empresa Então é uma oportunidade legal e um espaço bacana durante a exposição Para estar contando um pouco sobre toda a trajetória Então é além do campo É, vai além do campo Não necessariamente as empresárias são do agronegócio Muito pelo contrário Elas são de Londrina e região Que trabalham com todo tipo do comércio Em outras áreas também E também, o que eu já tinha falado antes A Expo no Campo Que vai sair do pavilhão Smart Agro Que vai ser o ponto de encontro E cada dia a gente montou uma agenda técnica Com visitas específicas A propriedades específicas Com inovadores em tecnologia Então é uma oportunidade para as pessoas Estarem vindo conhecer essas propriedades próximas a Londrina Então a saída sai às nove e meia daqui E volta a uma da tarde Então é uma visita rápida Mas que vale a pena Porque são tecnologias incríveis Que o Paraná tem E é uma oportunidade que a Expo Londrina está dando Para os visitantes virem conhecer E tem tudo a ver com o tema da Expo esse ano, inclusive É, inovação, tecnologia, novos horizontes É isso aí Que a Expo no Campo está trazendo Então vai ser uma oportunidade legal O custo da visita é R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 Que inclui transporte, café da manhã e guia Então vai ser super legal E a pessoa vai poder experimentar Por exemplo, tem a estufa de tomate Que inclusive é do Alexandre A pessoa vai poder vivenciar o que é colher um tomate Então é mais que uma visita técnica É uma experiência Legal, bacana Tiago, eu sei que o Grupo Folha também traz novidades para a exposição Conta um pouquinho para nós Exato, Luli Bom, como você sabe, vocês estão acompanhando já A gente tem as nossas transmissões ao vivo aqui do Parque Neibraga Com a Multitv E a Folha, como já vem fazendo tradicionalmente Tem a publicação do jornal Folha Expo Então matérias de tudo o que está acontecendo aqui Expo no Campo, Expo Cultura A diretoria jovem, o pessoal que a gente falou Tudo o que está acontecendo, mesmo o próprio social Tudo isso vai estar em evidência nessas publicações E vocês vão estar no mesmo lugar do ano passado? Mesmo estande do ano passado Tem a nossa redação aqui A nossa redação no centro O estúdio da TV vai estar todo aqui Então é todo o grupo convergendo em relação a tudo o que está acontecendo na feira mesmo Estamos juntos com a Rural mais uma vez Legal, né? Gente, então não percam as transmissões ao vivo aqui do Parque Comigo, a Luli, nosso time de apresentadores E aí fica o convite, né? Expo Londrina até dia? 9 de abril 9 de abril aqui no Parque Neibraga E nós nos vemos semana que vem, hein? Tchau, até mais Tchau, tchau Tchau, tchau